Fala, rapaziada! Hoje, o Brasil que deu certo é mais do que especial, porque estamos aqui fazendo uma collab com o canal, a collab mais pedida da história do Brasil que deu certo. Você não sabe quem que é? Então, acompanha aí a gente. Vem com mais. É isso mesmo, meus amigos. Nós estamos com quem aqui hoje, Ciro? Estamos com Coisas de TV. Estamos aqui com Larissa, Fábio. Muito obrigado por abrilhantarem aqui o nosso canal hoje. Me sinto muito jovem fazendo collab igual. Cara, mas é sério, assim, essa é a collab mais pedida da história desse canal. Todo mundo fala, ah, você tem que fazer vídeo com Coisas de TV e tal, não sei o quê. Galera, finalmente estamos aqui, ó. Finalmente é seu. Chegou o dia tão esperado que vocês queriam. E a gente vai falar mal, assim, de programas, de TV. É o melhor de todos os mundos, né? Não, é que segundo quem assiste o nosso canal, não, vocês assistem TV pra quê? Eles só falam mal? Então, já estamos aqui pra falar mais mal ainda, pô. A gente assiste TV pra passar raiva? É. Ah, eu acho que eles não gostam de TV, eles só gostam de série, porque eles só falam mal de TV. Isso é muito bom, muito bom. A gente separou uma lista de piores programas, né, Ciro? A gente separou uma lista de piores programas, mas antes de começar essa lista aqui, eu queria deixar um recado pra você aí, que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se aí, deixe seu like, comente se você gosta desse tipo de conteúdo, desse papo aqui sobre televisão, né? Falar mal sobre programas, fala bem também. Em breve a gente vai falar bem de alguma coisa, quem sabe. Podemos começar, então? Podemos, tá permitidíssimo. A gente tem cinco programas aqui, que são os principais, mas antes eu queria começar com algumas menções honrosas, que acho que não pode passar em branco, né? Em primeiro lugar, uma menção honrosa ao Masterchef. O Masterchef, acho que é meio or com cor aqui, né, nosso canal. Todo ano tá nesse tipo de lista que a gente faz. É porque todo ano eles insistem nessa ideia, eles não param. É um contrato vitalício, praticamente. Já cansou, já. Acho que a Band, sei lá, uns 10 meses passa a Masterchef, né? Assim, é um negócio impressionante. Não dá mais, não dá, já desgastou. E eu acho que vem numa decrescente, tipo, porque antes ainda havia alguém no Twitter comentando Essa temporada não tem ninguém. Isso é verdade. Nem as pessoas que, tipo, eram fãs de Masterchef, elas não veem mais. Então, quer dizer, já tá no caminho de acabar. Não tem mais o que fazer. Vocês percebem o olhar de pavor da Ana Paula Padrão a cada programa? Porque toda vez que ela vai fazer uma prova, ela agora, a prova mais desafiadora do Masterchef. Imagina o pessoal do programa, que tem que pensar nessas provas. A gente já fez de tudo, 5 anos fazendo prova. O que a gente vai fazer mais? Acho que nem ela mais tem emoção, né, pra fazer o Masterchef. Mas eu percebi isso que tá decrescente, né? Tinha uma época que o Masterchef já tava muito em baixa, só que no Twitter ainda tinha muita gente comentando. Galera ainda comentava, falava, cara, a galera tá assistindo isso. E o que vocês estão assistindo? Tipo, é meia-noite, vai dormir, pelo amor de Deus. Não, cara, é bizarro. Nem sei quais versões do Masterchef a gente teve esse ano aí. Eu não fiz essa pesquisa. Teve a Revanche e a temporada normal. A Revanche... Agora é a Revanche. Agora é a Revanche. A Revanche é com ex-participantes. E com os mais desinteressantes. Foi um desafio muito grande, selecionar só os piores. É claro, todo mundo se deu bem, não quer participar dessa furada, mas... Isso é verdade. Porque é isso. Um outro programa que a gente tem aqui, como uma menção honrosa, é a Fazenda 11. Pra quem é fã, assim, de reality show, né, como a gente é, a Fazenda 11 foi uma decepção, porque era um elenco muito promissor, só que eu acho que tem um problema constante que tá rolando, assim, em reality shows, que é o público tá estragando, né? O público tá tirando os melhores participantes. Infelizmente. Isso virou uma regra, vocês também... Eu acho que, tipo assim, nessa Fazenda, o que aconteceu é que é o contrário do público de de férias com ex. O cara que assiste de férias com ex, ele quer barraco, ele quer briga, ele quer, tipo, ver aquilo lá pegando fogo. E a Fazenda é uma galera que, tipo, gosta de gente boazinha. Aí eles vão tirando, e ainda tem os fandoms, né? Sim. Que, tipo, ficam votando loucamente. Então, tipo, eles tiraram todo mundo que podia trazer alguma coisa boa pro programa. Bifão, Tati, e todo mundo. O nome Bifão, ele me irrita um pouco. É, a pessoa Bifão também me irrita um pouco, mas... Não, isso é verdade. A pessoa também, eu acho o nome Bifão muito idiota. Só de ouvir, eu já falo... Foi a explicação. Por quê? Eu não sei a explicação. Ai, porque a bunda dela é grande. Eu achei que tinha a ver com a profissão dela, porque ela é chefe. Não! Achei que ela faz um Bifão bom, alguma coisa. Não, não. Se fosse isso, seria melhor. Eu acho. Eu acho que ela podia ter inventado isso depois pra dar uma melhorada, mas não. Realmente, a explicação é o que mais irrita, assim. Mas, cara, a Fazenda foi horrível, assim, porque... Eu acho que é um problema, assim, de reality shows em geral, mas, enfim, a gente vai entrar em outros aí, daqui a pouco. Tem muito participante, assim, que nem a Fazenda, acho que ela adotou uma estratégia de pegar uma galera que não é tão famosa, assim, como em edições anteriores, que pegou uma galera, sei lá, Sérgio Malandro, sabe? Uma galera já calejada de televisão. E aí, essa é uma galera que, pô, não tem nada a perder, né? São jovens inconsequentes e que querem mais aparecer. Então, pô, legal, né? Só que aí, eu acho que também tem muita gente que quer meio que só ficar de boinha ali, fazer uma média com o público pra ganhar seguidores no Instagram e depois fazer... É o mesmo mal que o Big Brother tá sofrendo nos últimos anos, né? Infelizmente, acho que não só a Fazenda, acho que todos os realities aqui, basicamente, eles precisam se reinventar de alguma forma pra evitar essa galera que quer aparecer, ficar só de... né? Não, e na Fazenda só ficou essa galera. Só ficou essa galera. Pra que que eu quero assistir um povo lá comendo, dormindo, não faz uma briga? É... Um barraco... Realmente, é um problema que vale Boninho e... cara, eles repensarem aí um pouco. Marcos Mion, contra ou a favor? Olha, eu sou a favor. Eu achei ele um bom apresentador. Sou a favor também, mas ele tem que parar de... A pessoa cita Naruto no meio do negócio. Mas tá, mas aí é que tá o problema. Aí é que você tá estragando o Marcos Mion. Ele falou isso uma vez, aí virou... Aí ele falou, nossa, agora eu tenho que toda vez usar uma referência pop. Ele nem tem tanta referência pop assim, ele tá inventando. Tá ficando um negócio a ver. Não, e assim, foi engraçado na primeira vez. Na primeira vez. Aí depois, beleza, calma. Tá, beleza, a gente já entendeu. Segura sua onda aí, segura a onda. Eu tô perguntando pros filhos dele, filho, o que que tá aqui, tipo, em alta agora com a garotada pra eu falar agora na Eliminação da Fazenda? Explica esse Fortnite aí pra eu falar lá. É! É tipo aquele amiguinho da escola que ele fez uma piada uma vez e aí todo mundo achou engraçado. Aí o cara fica repetindo a mesma piada sempre, assim, a galera já fica meio... Mas eu acho que ele tem carisma, que já é, tipo, assim, muito mais do que todos os apresentadores da Fazenda até hoje. Não, pra mim é um dos maiores apresentadores da atualidade, assim, com certeza. Mas tem que parar com essa garacinha aí. Tem que parar. Narunto já tava bom, podia ter parado aí. Qual a outra menção honrosa? Outra menção honrosa que é o programa da Maísa. Acho que é um dos maiores desperdícios. De talento. De dinheiro, de talento. A dinheiro, o SBT tá desperdiçando todo dia, assim. Aí, até aí, tá suave. Cara, Maísa é um dos maiores talentos aí que surgiu na TV brasileira nos últimos tempos, né? Não sei se vocês concordam. Num programa totalmente engessado, com aquela cara meio sem personalidade, que todos os programas do SBT meio que viraram de um tempo pra cá, né? Chato, né? O que é louco é que, assim, a Maísa é uma mina incrível. Tipo assim, ela tinha um canal, ela tem, não sei se ela ainda tem, mas ela tinha um canal no YouTube. Ela era ótima entrevistando e tal. Ela tem talento pra coisa. Eles têm bons convidados. Sim. E eles conseguem estragar tudo. É incrível, assim. Fica num negócio super engessado. Ela faz, tipo, tudo ali é milimetricamente cronometrado e tal. E vira um negócio super chato. Eu acho que o resumo de tudo é um negócio muito triste, né? É triste você e fala, porra, por que, né? Por que que isso tá acontecendo? Ah, mas eu fico visivelmente constrangido naquele programa. Parece aquele meme do velho que tá sorrindo, mas tá colhado de desespero. Ela não sabe como comandar aquilo. Parece que o diretor fica no ouvido falando, ó, faz isso, faz isso. É porque não é uma coisa, tipo, jovem, não é descontraído, não é, tipo, natural. Não é espontâneo. É muito roteirizado, né? É muito roteirizado. É o contrário do programa do Taverneck. Se fosse a mais, eu ia pra Netflix. Fazia um talk show na Netflix. Nossa. E falava, meu. Ah, mas é, não. O futuro da Maísa é longe do SBT. Assim como o da Larissa Manoela já saiu agora, né? Mas o da Maísa também, né? Ela tá aí, mas a gente sabe que o futuro não vai ser lá, né? Só fica aí o desejo pra que ela não vá pro multishow, né? Nossa, pelo amor de Deus. Maísa, Carlinhos, Maia e o Whindersson Nunes no programa. Não falou só. É só isso que eu desejo pra ela nessa vida. Meu Deus, Maísa, Carlinhos, Maia e o Whindersson Nunes no programa. E o Chirulipa. E o Chirulipa, assim. Pô, galera, vamos entrar aqui no nosso ranking aqui, de fato, então, né? Nosos cinco piores programas de 2019. Já que a gente tá falando de Maísa e de SBT, eu já vou aproveitar o gancho aqui e falar que um dos programas escolhidos aqui é o programa Silvio Santos. Eu já falei muito sobre o programa Silvio Santos. Ele tá fazendo muita coisa apenas pra causar, sem saber que ele tá fazendo coisas horrorosas. Tipo, o que ele fez com as minhas crianças. Meu, o lance do nazismo, eu fiquei, tipo, eu acho que foi o mais tão pesado quanto, assim. O cara é judeu. É assim, o pior, o programa do Silvio Santos tá ruim, mas assim, a gente viu no Teleton que sem ele é pior ainda no SBT. Mas eu acho que aí é que tá o problema do SBT. O Silvio Santos é a única pessoa de carisma daquela emissora inteira. É a única pessoa que ainda tem um pouco que você fala, não. Ele é Maísa. Ele é Maísa. Só que a Maísa, coitada, só naquele programa. Então, se eles tirarem o Silvio Santos, vocês vão colocar a Silvinha pra apresentar? É, que delícia. É complicadíssimo, né? A Rebeca eu acho boa. A Rebeca é boa, mas ela é a Maísa, só que as pessoas ficam boicotando ela, as outras filhas, porque elas já perceberam. Ela é a que mais herdou o talento do pai, né? O Silvio Santos já deu entrevista falando, ah, a Rebeca é a minha favorita, né? Ela fala melhor com o público, né, e tal. Mas, de fato, sim. Eu acho que ela é a menos antipática, assim, de todas, né? Não, e ela cresceu muito como apresentadora, botou ela no susto pra apresentar o roda-roda, hoje em dia, poucos anos depois, ela já tá comandando aquilo. Ela já jogou, já, porque a Patrícia não rola, né? Não, a Patrícia, pelo amor de Deus. E a outra que apresenta um bom dia. A Patrícia, inclusive, ela é uma das... da causa do programa do Silvio Santos ser tão ruim também. Sim, também. Porque ela, no jogo dos pontinhos, pelo amor de Deus, é todo ano, todos, domingo, uma coisa pior que a outra. É uma declaração mais triste do que a outra, né? Sim, não dá, não dá. E o pior, é gravado. É, não, tem, tem. De propósito, né? Eu vou falar uma bosta aqui, tão grande, quero ver se vai passar. Vai passar. Vai passar pequenininho, provavelmente o Silvio Santos também, né? Ele fala, eu acho, às vezes de propósito mesmo. Sei lá. Mas eu gostei muito que o seu ódio pelo Silvio Santos aumentou muito esse ano, assim. Cara, na verdade, eu não odeio o Silvio Santos. É que eu acho que, porra, passou dos limites, assim, isso tá na TV ainda, sabe? Eu não odeio ele como pessoa, assim, sabe? Ele fala um monte de merda lá, mas ele é um véio, né? É normal, assim, um monte de véio fala o tipo de coisa que ele fala, só que não fala na televisão, né? Só que ele é o dono de uma televisão, né, no caso. É, então. Só que ele não tem um programa, né? Pô, o Silvio Santos é o maior comunicador da história do Brasil e tal, todo respeito, né? Mas não tem como, né? Por favor, se aposente, né? Por favor, se aposente. Eu acho que as filhas não vão internar ele. Queria, a Patrícia, né? Ela ajuda o programa a ser o que ele é, na verdade, né? Pelo contrário, né? Ela quer, acho que ele fale mais ainda, né? Ah, mas na idade dele, né? Por que não vai ver o Netflix em casa? Gente, imagina ficar trabalhando com quase 90 anos. Ele quer assinatura vitalícia? Fica lá em casa. Gente, pelo amor, está em tanto programa. E tem assinatura vitalícia, né? Tem esse detalhe ainda. É que o vitalícia é do Silvio Santos. As pessoas vão leiloar isso no futuro? Não, né? Espero. Porque acho que o Netflix foi esperto, né? Pensa, pô, vitalícia é pro Silvio Santos, no máximo, 20 anos. Não é, espero. Até os 110. Até os 110. Está garantidaço. Galera, seguindo aqui com a nossa lista, vamos entrar aqui numa parte que vocês são especialistas. Novela. Vamos falar primeiro aqui de uma novela que irritou a gente recentemente, que se chama A Dona do Pedaço. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Eu queria saber, vocês estão com saudade da Dona do Pedaço? Lá vem a opinião controverso. Eu sou um grande entusiasta de A Dona do Pedaço. Eu acho que era o melhor programa de humor exibido na televisão brasileira este ano. Faz sentido. Faz sentido. O melhor que Zorra na Globo. Exatamente. Eu dava muito mais risada com a Dona do Pedaço. Quando você quer chegar em casa, depois do trabalho, cansado, você quer rir. Você não quer ver aquele drama do amor de mãe, né? A galera lá sofrendo, perdendo o filho, não sei o quê. A Dona do Pedaço, você dava uma risada, né? Você espairava a mente um pouco. Mas você ria e se irritava também ao mesmo tempo. Então, esse que é o problema. Eu já falei isso no vídeo que a gente gravou Coisa de TV. O problema é que é um humor que nunca vem sem você ficar completamente irritado. E querer jogar um chinelo na TV. Tipo, tem coisa que o Valser faz que, pelo amor de Deus, eu queria sair da frente da TV. O momento que eu realmente desisti da novela foi quando a Jo conseguiu um picador de gelo no motel. Naquele momento eu falei, cara... Você resistiu bastante até essa parte. É porque eu assisti, aí depois eu parei e falei, agora eu vou voltar a assistir. Aí depois dessa do picador aí, eu falei, cara... Voltei a assistir só o episódio final. Eu me encantava a cada reviravolta que o Valser criava pra enrolar ainda mais essa novela. É reality show com 50 minutos de duração no capítulo. É a casa da floresta do Camilo. Era fascinante essa novela. Nossa, a Vivi Guedes que com o celular não chamava a polícia. Isso daí eu fiquei, tipo... Eu queria ir lá chamar a polícia pra ela. Que que é isso? Aproveitando a deixa, já que a gente não teve a oportunidade de comentar o último capítulo no nosso canal, né? A gente comentou antes de acabar. Cara, o último capítulo foi a maior obra de humor que a Globo fez esse ano. Foi o sardo de Night Live brasileiro, aquilo. A transformação da Josiane, a última cena... Aquilo foi realmente engraçado. Aquilo me pegou de calças curtas. Porque, tipo assim, eu sabia que ela ia matar o Regis. Isso já tava prevendo. Na hora que ela começou a andar com ele, eu falei, mano, essa mulher vai matar ele. Porque ele vai morrer. Ou ele morria ali, ou ele morria depois que ela viajasse com ele. Mas na hora que mudou, ele usou um filtro de stories do Instagram. Aí eu falei, não. Aí ele tinha realmente uma surpresa. Porque ele falou que ele tinha na entrevista uma surpresa. Mas ninguém imaginava que ele ia catar o filtro do Instagram e botar na cara da Jo. Eu acho que nem a Agatha Moreira esperava um negócio desse. Ela foi pegada surpresa. Ela tava lá com o Digo Simas assistindo o capítulo e de repente ela vira demônio na novela. Como assim que aconteceu com isso? Cara, mas assim, eu admito que esse final eu achei legal. Irritou muita gente. Porque todo mundo espera que... Felizes para sempre, né, não sei o que. Aí tá lá. Acabou fazendo merda. E, pô, eu falei... A novela foi ruim, mas eu achei corajoso por parte do Valser, eu não sei vocês. No nosso canal, a maior briga do dia do resumo foi isso. Ela fez um monte de coisa e ela não foi presa. Onde já se viu? Tá certo, ué. É novela, né? Eu achei corajoso. Maria da Paz, feliz. Ah, a outra virou crente, vai viajar pelo mundo com o Félix, hot dog. Aí, pô, não, cara. Ela matou o cara no viaduto do chá. No miocão, na verdade. No miocão. Ninguém viu ainda. No miocão ninguém viu. E aí, lá no final, ela virou um demônio. Dando uma possibilidade de um spin-off, assim. Não teve. Não teve. Não apareceu o fim. Então, quer dizer. Abriu precedente pra uma continuação. Só falta, né? Falar de Valsir. Cancela Verdades Secretas 2. Vai via Dona do Pedaço 2. Dona do Pedaço 2. Jô returns. Não, ué. Quando começou o Amor de Mãe, né? Logo o primeiro capítulo, assim, tinha uma cena lá, né? Que a Regina Casel, logo no começo, ela já tava embaixo de um viaduto, assim. E aí, eu falei. Porra, acho que vai cair o Regis na cabeça dela. Vai cair o Janequina na cabeça dela. E aí, vai começar, né? Cara, tinha que acontecer isso, assim, né? Eu sou a favor do humor na TV. A Dona do Pedaço irritou a gente bastante. A gente fez vários vídeos metendo o pau aqui no canal. Vai aparecer os cards aqui em cima, inclusive. Até Maurício Sticer falou mal da novela. É, foi um vídeo engraçado. A maneira como o Sticer fala mal é engraçada, né? Mas, cara, a Dona do Pedaço teve um final digno de... Da novela. Foi um plot twist que o Valsir realmente surpreendeu, assim. Eu queria falar uma coisa legal de A Dona do Pedaço também. A trilha sonora. Eu gostava muito das músicas que tocavam. Que isso, agora, ó, tem Gonzaguinha, tem Poxa, olha. Tem Lons Irmanos. Mas não tem o tema épico de Maria da Paz voltando na fábrica, que é o Cheia de Manias com um instrumental, um violino, né? Maravilhosa aqui, ó. A novela que tem Gonzaguinha me deixa ficar triste. Minha mãe saiu da sala, falou, ela gosta, ama a Gonzaguinha, e falou assim, nossa, a atriz só nessa novela é boa. Ai, mas eu fico muito triste, eu vou embora, tipo, eu vou embora. Não, pô, a gente tá sentindo falta do Xande de Pilares ali, né? Isso mesmo, pelo menos um recapagodinho podia ter colocado. Eu gosto de pensar que é o próprio Valsir que escolhe as músicas. Eu gosto de imaginar ele falando, porra, não, a Ariana Grande vai ser a música da Josiane. Filha, ele. É, Seven Rings aqui, ó, porra. Eu gosto de imaginar que é ele. Eu acho que não é, né? É, mas no nosso coração é. No nosso coração. É isso que importa. Continuando no tema de novelas aqui, temos outra que entrou na nossa lista, né? Duas novelas das nove. Preocupante. Estamos falando de O Sétimo Guardião. Essa novela realmente... A pior novela que ninguém viu. Ela foi pior do que A Dona do Pedaço, ou não? Ou ela foi tão ruim, só que de uma outra maneira? Olha, eu acho. O Sétimo Guardião eu não conseguia assistir. Sim, teve essa. Isso, porque, tipo, não dava a volta e ficava engraçado. Era só ruim. Eu não ligava a TV pra ver. Desculpa quem achou que eu vivia antes de fazer a crítica. Eu vi a última semana. Vamos criticar sem ter visto. A coisa mais legal da novela foi o Surubão de Noronha, né? Sim, que é um spin-off. Que era um spin-off, né? Que atrapalhou todos os planos da novela. O Bruno Gagliasso inventou lá. Eu tô com apendicite aqui, galera. Aí, tipo, pô, vou ficar 28 dias fora da novela. Aí tiveram que inventar uns negócios lá. Essa novela ficou interessante, eu acho que na época que tinha até o gato, né? Que o gato era a estrela da novela. Os gatos, né? Que eram vários gatos. Aí, a partir do momento que o Du Moscovici, né? Entrou, aí você fala, pô... Ficou não sei quantos anos sem fazer novela. Foi escolher essa pra voltar. Ele só escolhe as piores novelas pra voltar. Só, só. Ele fez essa regra do jogo. Eu acho que enganam ele. Mandam um... Sei lá, uma sinopse errada. Mandam uma coisa mentirosa. Ele vai lá e na hora que ele vê, ele tem que ser um gato, entendeu? Você é obrigada a ficar aqui agora, aí falou, pô... Putz, agora é fodeu. Agora eu já assinei o contrato. Não, mas essa novela também, ainda por cima, tem Marina Rui Barbosa, né? Que é simplesmente uma das pessoas mais sem graças da história da televisão. Basicamente, ela interpreta uma pessoa ruiva. A personalidade dela é ser ruiva, né? É ser ruiva, né? E ela não muda nada. Eu não concordo com quase nada que o Valsir fala. Só que ele deu uma entrevista pro Léo Dias, falando que, tipo... Existe um problema agora de atrizes que tem uma imagem muito forte no Instagram. Então, elas não querem fazer nada. Ela só quer ser bonita. E eu acho que o problema dela é da Bruna Marquezine. Que elas querem tanto ser bonitas e legais, assim, que, tipo... Elas esquecem que elas são atrizes. Então, mas eu acho justo, assim... A Bruna Marquezine, ela tem que desistir de ser atriz. Eu também acho. Ela tem que virar uma it girl, uma e-girl, né? Tem que virar influencer. Ela já é influencer. Ela já é, entendeu? Tipo, não precisa... Não precisa fazer curso, nada. Ah, não esquece. A Mariana Rui Barbosa, acho que ela deveria continuar sendo atriz. Mas só botar ela em papel ruim, assim. Pra ela continuar, falar... Ah, isso aí é ruim, meu. Mas foi o que o Valsir fez em Amor à Vida. Quando ela se recusou a raspar o cabelo, fez o personagem dela comer o pão que o diabo amassou. Ela virou uma fantasma que ficava andando com um véu de noiva pelos cantos. O que será que o Johnny Kine fez pro Valsir dar esse personagem pra ele, né? A Dona do Pedaço. Mas quando a gente fala de A Dona do Pedaço, a gente tem risos. A gente lembra de coisas engraçadas. Sabe o Guardião? A gente só lembra da tristeza. A única alegria do Sétimo Guardião realmente é o Surubom de Noronha, né? Que é como ver uma certa alegria pra nossa cabeça. Essa história foi demais. Foi bom porque atrapalhou a novela, né? Isso é um ponto positivo demais, eu diria. E deu muita pauta, ficou focalizando, né? Nossa, todos os programas... Pra internet, em geral. Nossa, demais. Teve um cara que ficou famoso no Instagram por causa do Surubom de Noronha. O garoto do blog. O garoto do blog, sim. Ele falou que ele tinha informações confidenciais. Ele não tinha nada, era um gênio, um gênio. Ele ganhou um milhão de seguidores, só falou, galera, tô aqui. Não, eu conheço a Marina Rui Barbosa, vai vir. Aí todo mundo começou a seguir o cara, hoje em dia ele ganha publi, entendeu? Sim. Porque viu uma oportunidade. Gênio, gênio. Galera, falando em pauta pro Fofocalizando e tal, o próximo programa aqui da nossa lista é um programa polêmico. Precisa que você ia falar que era Fofocalizando. Não, não, não. É o Se Joga. Se joga na diversão, se joga nos bastidores, se joga no bate-papo. Ah, sim. Ah, claro. Se joga, eu acho que é o maior erro da década da Globo. Se existisse o Se Joga na época do Surubom de Noronha, como que o Se Joga iria lidar com isso? Aí não ia poder falar, né? Ia aparecer aquela menina lá que se fala da redação, aí ela ia falar outra coisa. Ia falar das novidades da novela, que ninguém tava interessado em saber. Eu admito que eu achei muito corajoso da Globo ter ligado pra Luana Piovani lá em Portugal e ter colocado ela pra participar do Se Joga, que eu acho que foi a coisa mais relevante da história do Se Joga. Sim, do Se Joga inteiro. É, porque, assim, fora isso, nada... nada. Não, é justiça pro Paulo Vieira, que eu paro. Ah, o Paulo Vieira é excelente. Mas o resto do programa, quase nada se salva. Todo mundo fica muito constrangido participando daquilo. Teve a cobertura do velório do Gugu, no qual a Mara Maravilha falou que o Gugu se jogou na vida, né? É, realmente. E agora está voando. E agora está voando. Sendo que, né, infelizmente o Gugu morreu devido a uma queda, né? Assim, muito, muito propício ela falar isso, né? Ele se jogou na vida e agora ele está voando. Mas, assim, mesmo o Paulo Vieira, ele não deveria estar naquele programa, porque, assim, o programa não é pra ter humor, é pra ser um programa de fofoca, um programa, né, de... Não, acho que a Globo não sabe o que é esse programa, aí é que está o problema. Aí eles falaram, ah, vamos colocar humor, vamos colocar também cupcake, vamos colocar um jogo, vamos votar americanas. Eu vi, você estava almoçando aqui um dia, e aí teve a polêmica da Ludmilla, que ela fez a live no Instagram, né, que ela não sabia falar determinadas palavras. E aí tinha um cara ensinando a falar inglês no meio do... É um do choco! É um do choco! Eu almoçando e eu não estava acreditando. Falei, cara, está rolando uma aula de inglês ao vivo na Globo. Tem especialista em relacionamentos também. Que dá conselhos erradíssimos, tá? Erradíssimos. Tipo, assim, a pessoa está num relacionamento ruim e ela fala, ah, não, é só ter calma, tipo, vai melhorar. É uma das coisas que eu fiquei ouvindo e eu falei, mano, pra que não voltamos, né? Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. A Globo não sabe mais fazer programa popular? Acho que ela nunca soube. A Globo se especializa muito em fazer as coisas muito elegantes, com roteiro. Ela não sabe fazer nada que vai pro improviso. Tirando o Faustão, que ele comanda as coisas lá muito bem, até a Larissa não gosta, mas eu acho ele um bom apresentador. Mas a Globo não sabe fazer nada envolvendo improviso. E a Ana Maria também, né? Assim. Ela está cada dia mais caduca, então está ficando cada dia mais improvisado o programa. Tirando a Ana Maria e Faustão, Valcir Carrasco acho que é um que entende o que o povo quer. Não, apesar de todas as críticas em relação à Dona do Pedaço, eu acho que ele tem uma habilidade muito grande ali de entender o que o povo quer. Qual é a solução? Botar o Valcir Carrasco pra roteirizar um programa popular. Não, ele devia comandar a Rede Globo inteira. Ele fez o melhor reality show gastronômica do ano, que foi o Best Cake. Best Cake. Pra ser justo aqui, o Globo Esporte, na época que tinha o Thiago Leifert, ele ficou bem popular. Ele ficou, tipo, bem pro povão mesmo. Eu, particularmente, não gosto, nunca gostei. Mas foi um programa que foi feito pro povo, que deu certo até um certo período ali, vamos dizer assim. Eu acho que o problema da Globo, o maior problema da Globo, quando se fala desses programas que tem que competir com a Hora da Venenosa e tal, é que eles não falam deles. Eles jamais vão botar uma pessoa lá pra falar, Ah, e teve o Surubom de Noronha, vamos chamar o Bruno Galhaço aqui? Não vai acontecer. E aí, Brunão, tudo bem? Tudo bem. Fala pra nós, hein? Estamos aí ouvindo boatos de que teve o Surubom... Você participou? Não, não vai rolar. Eles têm essa ideia de que os atores da Globo têm imagem, a Zelay e tal. Então, tipo, infelizmente, não tem como um programa da Globo bater a Hora da Venenosa. Levando em conta os últimos anos do video show, qual que é pior? O video show com Sofia Abraão e BBBs? Ou se joga? Ou se joga? É pior, eu acho. Eu acho que se joga muito pior. Porque, pelo menos, a Globo escalou pessoas que eram condizentes ao que se apresentava no video show. Eu não sei até agora o que que a Fabiana Carla, a Érico Brássica e a Fernanda Gentil estão fazendo naquele palco. É, isso é verdade. E ainda dava, sei lá, pra dar uma coisa... Ah, vamos falar do último capítulo da novela. E, tipo, sei lá, ainda tinha uma pautinha lá. Mas, putz, se joga não tem nada, cara. Tem um quadro que eles ficam lá comendo cupcake pra ver qual que é, que é fake news. Mano, tem cupcake de elite. Quem teve essa ideia? Sabe? É. Cara, pelo amor de Deus. Tô triste agora, só de ouvir todas essas coisas aqui. Tem um momento que, da primeira semana, que eles levaram a Andrea Beltran lá pra promover o filme da Abby. Aí, ela e uma fã da Abby fizeram um quiz pra ver quem sabia mais. A Adriana Beltran ganhou e o prêmio era uma Abby de papelão que tinha lá. Aí, ela ganhou. Aí, ela falou, não, eu entrego pra fã, não se preocupa, sabe? Ela tava muito desconfortável naquele programa. Tava ótimo. Cara, fiquei triste agora, velho. Fiquei triste também. Fiquei triste, velho. Pra gente ficar mais triste ainda, o último programa da nossa lista aqui, também da Globo, é o BBB19. Acho que não é um exagero dizer que o BBB19 é o pior BBB da história. Foi o pior, né? Vocês concordam? Foi bem ruim, assim. Pra mim, foi muito ruim. A ideia foi muito boa. A ideia de aproveitar a polarização do Brasil. Vão transformar, pegar um pedaço do Brasil e jogar aqui dentro do BBB. Só que deu muito errado, né? Aí, o problema foi que mostrou realmente o Brasil naquele BBB. Eu achei muito bom isso. Porque, tipo assim, o Boninho deve ter feito, ele deve ter pensado. Mano, eu vou botar aqui os caras de esquerda, os caras bem de direita, eles vão brigar. Deve ter feito assim, é, vou fazer isso aí. Nossa! Agora é bonito. Aí, tipo assim, os caras resolveram. Ah, eu que não vou brigar com essa gente, eu vou educá-los. Tipo... Será que ele não chegou... Você tem que fazer a pergunta, você tá disposto a brigar por política na TV? Sei lá, uma parada... Eu acho que o que foi sintomático do BBB, nesse 19, foi quando rolou, acho que, sei lá, a galera ficou acorrentada uma na outra. Vamos fazer esses caras brigarem. Ah, eles acham que a gente vai brigar. Vai brigar? Os participantes estavam debochando a direção do programa, né? Eles fizeram uma ciranda no jardim e começaram a falar... Não, o erro é o quê? Botar no Big Brother gente que quer fazer amizade. Não tem que fazer amizade. Tem que ser gente descontrolada emocionalmente. Com certeza. Sabe? Que aí você tira o remédio da pessoa, que é o que acontece. Tem que ter Tina batendo panela. É isso que tem que ter. Tá cada vez mais difícil isso hoje, porque assim, eu acho que eles pegam muita gente pro BBB. Eles já pegam uma galera que assim, não é totalmente anônima. Eles pegam uma galera que é meio famosinha de Instagram. É. Já pegaram gente até que já tinha conta verificada no Instagram, inclusive. Ballerina do Faustão, né? Já sabe como é que funciona uma câmera. Não é um completo anônimo, assim, né? E hoje, pô, a gente não tá em 2002, né? Que foi quando começou o BBB. Não tinha rede social, nem nada assim, né? Então, hoje em dia, a galera já vai meio vacinada, assim, né? Já vai meio, não, pô, é bom ir pro BBB. Porque aí eu vou virar um influenciador e vou viver disso. É, nunca esquecer que o Max, né, Max Mises, tem um curso pra ensinar você a ganhar o Big Brother, né? Olha aí. Não, mas tem que contar gente que não tem nada a perder, entendeu? É, exato. Gente que não tem reputação, que não quer saber de nada. Ah, eu não quero ficar vendo influenciador. É tipo a galera do De Férias Conheça. Exato! Tem que pôr esse tipo assim, é, galera, eu tô aqui pra beber, pra xingar o outro, pra transar. Mas, no caso, a Globo não mostra isso, né? Hum, né? Mas vai transar lá, entendeu? Entendeu? É isso que a gente precisa. Porque quem o De Férias Conheça errou agora? Botar gente que é famosa. Exato. É claro que não ia dar nada. As pessoas, ah, não, mas vai dar certo, porque... Claro que não vai dar certo. Se o cara tem, sei lá, 5 mil seguidores no Instagram, ele já vai falar. Eu achei genial a saída do Léo Picom e da outra menina. Aí, galera, surgiu um compromisso aí. Puta, vou ter que sair do reality. Aí, nossa, vai ter que sair mesmo? Vou, então. Aí, valeu aí, tipo, saí. Será que uma solução pros reality shows é acabar com o voto popular? Eu ia falar isso. Porque o De Férias Conheça funciona sem voto popular. Assim como o What Are You The One Brasil? A primeira temporada do Power Couple também não teve voto popular, só teve na final, né? Será que está na hora de acabar com a participação do público? Eu acho que vale criar alguma ferramenta, sei lá, alguma coisa, mecânica, pra não excluir totalmente o público. Mas, assim, tem que dar muito menos poder a eles. Acho que tem que excluir totalmente. Eu acho que tem que fazer tipo o Dança dos Famosos, que o voto do público... Tem um júri tentou entornado pra escolher aqui? Não, tem o júri lá e tem o pessoal que vota em casa, na internet. Aí, o voto do pessoal de casa vale uma porcentagem do voto final. Assim, como todos os outros programas. É, tipo, popstar. Então, aí, o público vota, mas não muito. Mas tem os especialistas e o público. Mas todo mundo dá 10. Não tem muita diferença no final, mas... Eu acho que só não pode excluir o público. Porque aí, eu acho que o brasileiro ainda não está preparado pra um reality do nível do Big Brother sem a participação dele. Não, acho que não também. Mas e se aumentar a participação do público nos votos das torturas aos participantes? É, então... Tipo, colocar o público só pra votar. Ah, vamos tirar que alimento essa semana? É esse tipo de coisa, assim. Pô, você quer que esse cara fique uma semana sem tomar banho? Pô, beleza. Transformar o brasileiro num sádico, né? Tipo, você acha que essa galera só vai comer hot dog essa semana? Aí, pô, coloca lá, entendeu? Ou até umas coisas positivas, né, pra não ser tão sádico. Pô, o cara vai entender lá o Big Fone. Ele pode ficar imune ou ele ganha um carro, né? Assim, aí, pô, aí a galera escolhe e eu acho que pode ser isso. É uma saída boa. É, mas acho que o público realmente está estragando. E aí dá pra coroar, né, esse Big Brother terrível. Teve um vencedor que realmente resume o que é o Brasil atualmente, né? A Carla Von... Paula. Paula. Paula Von Sperling, né? Texto. Esse é o nome dela. Já tem esse nome já, né? Sulista. E aí... Eu não gosto nem de comentar, cara. Fiquei muito triste com a Paula. Nossa, foi muito triste. E eu não consegui assistir. Tipo, quando eu percebi que ela ia ganhar, assim, não dá, não dá, não dá. A menina falava bobagem todo dia. Era todo dia uma coisa diferente. E bobagem de estar sendo educada, né? É, exatamente. Ela era preconceituosa, ela era racista. Enfim, né? E ela sabia disso. Várias vezes ela falou, ah, eu falo essas coisas. É meu jeitinho. Mas é que ela sabia. Pô, olha o meio. Provavelmente ela via no meio de uma galera que, tipo, normalizava isso completamente. E o pior, ela é advogada. Nossa. É advogada da... Eu tinha esquecido disso. Tinha esse detalhe. Amor de mãe. Completamente inestoculosa. Mas o lado bom é que ela sumiu, né? Ela ganhou. Ela ganhou o Big Brother. Aí sempre tem aquele... Então, mas aí é que tá, né? Que o lance da imagem, né? Na real, ela não sabia que ela não tava se preocupando nem um pouco com a imagem. Nenhuma marca que ia se atrelar a uma pessoa racista. Exato. Não teve nenhuma oportunidade da coisa. Acho que ela apareceu, tipo, nos rodeios, alguma coisa, assim, né? Rodeio. Que é um território ótimo, né? Pro tipo de pensamento dela. Mas eu acho que eu não vi nenhuma marca. Não vi ela, sei lá, fazer uma cinta modeladora, tal, com a Weble Araújo, né? Mas, assim, nem isso eu vi dela. Mas eu ainda acho que ela pode surgir, ano que vem, em alguma eleição. É capaz. É, é. É capaz. Ou como apresentadora da RedeTV. Também é outra alternativa. Virar youtuber da RedeTV, tal qual a Weble, né? Tal qual a Weble. Ou repórter, tal qual o Iris Stefanelli, né? Ah, mas a Iris a gente gosta dela, ou não? Sim. Ah, então beleza. Galera, de maneira triste, a gente se encaminha aqui pro final do vídeo. O que será que 2020 nos reserva, né? Em termos de coisa ruim na TV. A gente não perde por esperar. A gente tá muito ansioso pra saber aí o que a Globo vai aprontar no horário nobre, né? O que Silvio Santos vai fazer aí. A gente vai estar no canal do Coisa de TV também. Sim, vocês vão estar lá. Acho que eu tenho esse recado pra dar. Vocês podem terminar de ver esse vídeo e correr lá no Coisa de TV que vai ter vídeo já com eles. Tá lá, juntinho, coladinho com o Gugu. Isso aqui é tipo o cross, né? Do Faustão com o Gugu, né? Exato. A gente tá com uma toda bem medida. A gente acha pelo fato que a gente não tem um caminhão de prêmios pra dar pra nem ter. A gente não tem um caminhão, vou ficar devendo aí nesse... Telê, por favor. Esse dia do Gugu e Faustão, a galera ficava trocando de canal pra ver se estavam os dois, né? A galera vai ficar trocando de canal no YouTube pra ver se estavam os dois lá, né? Nem ver a mensagem, só fica trocando. Galera, fica trocando de canal que a gente vai estar lá no canal do Coisa de TV também, beleza? Se você gostou desse papo aqui, inscreva-se aí no nosso canal, deixe seu like, comente quais foram os piores programas de televisão de 2019 pra você. A gente vai ficar muito triste em saber aí as suas opiniões, mas compartilhe com a gente. Você concorda com os programas que a gente falou? Você discorda? Você acha que o programa da Maísa é ótimo? Você acha que a dona do Pedaços foi maravilhosa? Isso vai ter, isso vai ter. É só esperar que a pessoa que ama o Valsir já tá aqui, ó. Sempre tem, eu vou botar na Thambia a cara da Maria da Paz bem grande, assim. Eu acho que pra esse vídeo não ficar tão triste, Ciro, eu gostaria de presentear, não eu, eu e você, né? Gostaria de presentear aqui o nosso casal, nossa dupla aqui com um presente. Olha só! Mimis! O produto nosso, da nossa lojinha. É o caminho postão. Ah, tá. Por favor, deixa o braço aí, Ciro. Gostaria de presenteá-los aqui com a nossa belíssima camiseta da Ana Maria, destruindo o computador aqui, um grande momento da televisão. Eu amo esse... Gostaria de presentear aqui os nossos amigos aqui. Aí eu abri a G, que é pro nosso amigo. Muito obrigado. E uma M aqui pra nossa amiga também. Comprem! Comprem! Já fica o recado aqui. Você pode adquirir essa belíssima camiseta e outros produtos na nossa lojinha, o brasilquedeucerto.com.br. E se você estiver com preguiça, tem um link aí na descrição pra você clicar, que vai abrir aí no seu celular, no seu computador, muito mais fácil. E como é que a gente pode encerrar este vídeo, Ciro? Antes de encerrar este vídeo, eu queria contar uma história. Meu Deus! Virou que o Porchat vai aparecer aqui. Esses dias eu tava usando uma camiseta nossa, da nossa lojinha, a Written Directed by Jorge Fernando, no nosso canal. E uma moça foi lá e comentou, ah, roubaram a camiseta da Larissa. Pô, já virou sua propriedade a nossa camiseta. Vamos mudar lá na loja, vamos colocar a camiseta da Larissa. Maior garota propaganda da nossa loja. Obrigado pela força. Quem é isso aí? Vamos terminar este vídeo, sei lá, com um chande de pilares aí pra animar, né? Justo. Valeu, galera.